Ele tem 33 anos, é filho da Alice e do Dilmar, irmão da Aliara, tio do Adam, comprou uma Defender para rodar os 141 municípios do estado de Mato Grosso nos próximos 12 meses. Hoje eu estou com ele, meu amigo Felipe Velatão. Muito bom estar aqui com você, batendo papo, fazendo essa entrevista, meu xará e amigo, pra cima. Você que está aí acompanhando a gente, deixa o seu like, já se inscreve no canal e depois da abertura a gente vai bater um papo aqui, bem a queima-roupa, com ele, Felipe Velatão. Posso te chamar de Vela? Pode chamar. Emanuel ou Mauro Mendes? Nenhum nem outro. Otaviano Piveto. Vela é solteiro ou nada declarado? Divorciado, nada declarado. Vela é hétero? Hétero. Mas eu tenho muito medo dessa pergunta, por quê? Porque quem responder aqui é homossexual, como será julgado? Eu acho que a gente está num momento de muito preconceito. Não defendo nenhum tipo de discurso de ódio nem preconceito. E você ainda segue a Bílio nas redes sociais? Sigo a Bílio nas redes sociais, divergimos de algumas ideias, concordamos com outras. As opiniões dele somaram com a minha numa pauta municipal, Cidade de Cuiabá. E essa pauta da Cidade de Cuiabá, que é asfaltamento, saúde pra todos, que é a vida das pessoas, que acontece nas cidades, é o que nos uniu pra disputar a eleição de Cuiabá. Eu tô parecendo amigo de casal. Tá parecendo, né? Aqui Felipe Corrêa, né? O nosso consultor de casal, né? Terapia, né? Terapia de casal. Mas conhecendo vocês dois, eu sei que existia uma conexão entre você, o Abílio, o Dilemário, o Diego, o Bucic, eu, né? Sim. Que era um alinhamento contrário a essa farra da atual gestão municipal de Cuiabá. São cinco secretários, seis secretários afastados. Quanto ao secretário, Jean Manuel, você afastou o filho do Velaton? A gente pode colocar aí de dois a três na conta aí do Velaton aí. Quais são os nomes? A denúncia da Ivermectina, né? Do Luiz Poça de Carvalho foi uma denúncia tanto minha quanto do Diego. E teve a da Educação. E nesse superfaturamento de crédito foi o secretário de Educação e também o secretário, que é o Marcos Brito, né? Que era o controlador, eram os dois. Essa denúncia a gente divide, eu e o Marcelo Bucic, a gente estava junto nessa. E esse é um fera, né? Esse é um fera. Eu chamava ele de sniper. Ensinou tudo de orçamento para todos os vereadores, porque é auditor do Tribunal de Contas. É um grande amigo. A maioria virou oposição pós o paletó. Mas quem já era independente desde o início, como vereadores independentes, legislativo independente, eu posso colocar com toda tranquilidade que era o Marcelo Bucic e Velaton. Engraçado que o prefeito Emanuel Pinheiro, em todos esses casos, ou em quase todos esses casos, ele reagiu como se isso fosse um absurdo. Eu outro dia vi um vídeo, revi um vídeo, da época de campanha, em que no meio de um debate com a Bíblia, no segundo turno, ele vem a público dizer que o Poças, o secretário Poças, estava inocentado. Voltando ao cargo, o secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho, que o nosso adversário dizia que era ladrão, que estava roubando e ver mequitindo. Semana passada, essas semanas, ele foi apontado pela Delegacia de Combate à Corrupção como o cabeça de uma organização criminosa. Suposta, suposta. Vamos aproveitar e vamos explicar aqui. Você, Felipe Velaton, que agora não tem mais imunidade parlamentar. Por que é tão importante falar a palavra supostamente? É porque quando você tem imunidade parlamentar, você olha para a câmera, como eu estou olhando para vocês, sobe na tribuna e fala, olha, aqui há uma denúncia grave desse secretário que é corrupto, desse secretário que é bandido. Hoje você não pode falar isso, hoje você não tem imunidade parlamentar. O Velaton já explicou aqui, mas o que é imunidade parlamentar? Imunidade parlamentar, na prática, você não pode ser processado pelas suas opiniões, pelas suas falas. Portanto, representando você, cidadão, lá na tribuna, nós temos a imunidade de fazer esse enfrentamento, com essa garantia de que não seremos processados sequencialmente. Eu, por exemplo, fui processado pelo prefeito Emanuel Pinheiro na campanha e fui condenado a pagar R$ 5 mil, porque nós colocamos uma foto do paletó, que o Brasil inteiro viu na TV, num adesivo de carro. Você, Velaton, quantos mil reais você vai ter que pagar já de indenização? Você já calculou? Ah, tem uma indenização aí que já ocorreu em trânsito de R$ 26 mil. Vezes dois, não é? Vezes dois, mas supostamente vários secretários de Emanuel, inclusive uma das denúncias que nós fizemos quando ainda estávamos vereadores, você vê aí o secretário também de mobilidade, o antenor, depois do mandato, foi afastado. Mas eu me lembro de você na tribuna falando justamente dos semáforos. Essa eu até esqueci de contar, mas essa foi uma denúncia que nós levamos ao Ministério Público, também o antenor, foi uma das denúncias do nosso mandato. Já escolhe uma música aí que você derrubou três sem cantar. Ah, vou cantar já uma que é bem conhecida, né? Vai? A mala é falsa, amor. Pra lembrar, né? A mala é falsa, amor. Embora o senhor, embora eu não vou. Agora a luz é melhor. E existem várias quadrilhas que supostamente operaram nesse período dentro da Prefeitura de Quebá. Não sei se existem. E há denúncias que ainda continuam. Supostamente. Supostamente. Há denúncias que a gente não pode afirmar. Emanuel e companhia, tudo que a gente falou aqui é supostamente, tá? Fazendo favor, a gente não tem mais condições de ficar pagando advogado. Vela, dando sequência, o teu mandato como vereador, ele foi marcado por esse enfrentamento com a oposição, num contexto que não mudou, de uma maioria esmagadora de vereadores apoiando o prefeito, ou seja, não passa CPI, não passa afastamento, não passa nada. Tudo é aprovado em plenário conforme a vontade do prefeito. Infelizmente, era nitidamente um puxadinho e, infelizmente, talvez continue, né? O atual presidente, Juca do Guaraná, ele era da base do prefeito, na legislatura que você estava, mas, além desse enfrentamento, você teve uma atuação, e eu digo até porque eu pude colaborar com você. Com certeza. Uma atuação de fiscalizar obras inacabadas, de fiscalizar os problemas nos bairros, de receber, usando tecnologia, usando a internet, os pedidos de socorro, de ajuda do cidadão, lá na ponta, para resolver o problema na porta da casa dele, que, junto com esse combate à corrupção, ao desperdício do dinheiro público, é, talvez, o papel mais importante do vereador. E eu, o Cuiabá, acompanhou esse trabalho. Agora, no pós-2020, então, você comprou uma Defender, 4x4, enfim, é um carro para trilha. Tem uma frase que define a Defender. A Defender ficou 68 anos no mercado, uma perda só para o Fusca. E uma frase que define a Defender, você não chega mais rápido, mas você chega em qualquer lugar. Você comprou a Defender, até onde eu sei, porque você tem um projeto de repetir o que você fez em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Então, se você visitou 100 obras inacabadas em Cuiabá, você visitou Cuiabá inteiro, né? Agora, então, a proposta é entrar no carro e fazer este mesmo trabalho nos 141 municípios? É isso mesmo, produção? É mais do que isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Jarmin Lerner, você só ama aquilo que você conhece. Então, eu conheço Cuiabá na palma da mão, todas as regiões. Visitei basicamente quase todos os bairros, ocupações. Então, assim, eu conheço a cidade de Cuiabá, eu vivo a cidade de Cuiabá. E quando você fala em representação para Mato Grosso, eu vejo tantos deputados que têm avião, que têm a Maroca abastecida, e não saem daqui do centro político-administrativo. Quando você fala em uma pauta maior, tanto estadual quanto federal, você fala o meu país é Mato Grosso. É dez vezes Portugal, é sete vezes a Inglaterra, é cinco vezes Uruguai, três Itálias. Então, assim, é um estado do tamanho de um país. A gente tem que mostrar esse Mato Grosso para o Brasil. Esse Mato Grosso que sim, é campeão em produção de soja, de milho, de algodão, de rebanho bovino, de cana-de-açúcar, de suíno. Enfim, é campeão de avicultura. Mas esse estado também é campeão em beleza natural, em três biomas, Cerrado, Pantanal, Amazônia. Há dois Mato Grosso aqui que a gente precisa mostrar, que a gente precisa realmente potencializar, não só aqui, mas no Brasil e fora do Brasil. Você só ama aquilo que... Que você conhece. E você só pode representar aquilo que... Você ama. Significa que Felipe Velaton pode ser aguardado como um rostinho que pode aparecer na urna em 2022? É o meu desejo. O meu desejo é a pré-candidatura a deputado federal. Se Abílio Grunini foi candidato a deputado estadual com uma dobradinha, Abílio Velaton, é possível que o sonho não tenha acabado? Tudo é possível na política, a gente não pode fechar portas. O que eu não quero, eu já sei que eu tenho no meu coração. É o Manoelzinho dobrando com Márcia Pinheiro, fazendo uma familiocracia Pinheiro. Isso eu não quero. Isso eu não quero, isso eu vou combater, porque isso é danoso para as próximas gerações. O que eu lutei na política é para renovar, é para colocar gente nova. Tive esse prazer com a Maísa Leão, assumindo, mostrando uma cara nova. Tive esse prazer com o Tenente Coronel Marcos Pacola. Vou ter esse prazer quando você assumir o mandato. Felipe Correia. Então, gente nova que está mostrando a sua força, que não são figurinhas repetidas. Política é para isso. Para alguém abrir a porta e para falar assim, gente boa, melhor do que eu, venha, eu preciso que vocês tenham coragem. Ah, não gosto de política, está todo mundo nesse preconceito. Beleza. Mas a arena é política. As leis são feitas por políticos. E as decisões são políticas. Se a gente quer mudar o jogo, a gente tem que entrar no campo. Não dá para ficar na torcida. Vela, foi um prazer receber você nessa abertura. Eu acho que se a gente ficasse aqui, nós poderíamos inventar horas de conversa. Mas eu vou agradecer o seu tempo para mim, para o nosso espectador. Quero que você deixe aqui um recado para eles, algo bem motivacional. Vela Coach. Esse é o apelido, né? Vela Coach. Mas olhando para a câmera, agradecer e dizer para vocês, continuem acreditando na política, continuem acreditando nas pessoas que têm coragem. A gente precisa estimular a coragem, não só de jovens, mas de pessoas que nunca viveram mandatos políticos. Eu estou cansado de velhos políticos, com as mesmas práticas, com banco de negócios. Você está aí cansado. Está todo mundo cansado de um país dividido. Eu não quero um país dividido. Eu quero um país, sim, com posições firmes. Eu tenho posições firmes, mas principalmente que essa geração não perca a educação que está perdendo. Que a gente não veja tanta terceirização com corrupção na saúde. E que a gente não veja tantos problemas de outro século do Brasil que a gente pode resolver agora. Para cima. Muito bom. Ó, mandando a medida de biossegurança, vou bater aqui na sua mão. E, para fechar, tem o seu compromisso, se você for deputado federal, de que nós iremos... Posso contar com a tua voz para lutar para que a Constituição seja ensinada na escola para todas as nossas crianças? Pode contar comigo. A educação transforma. Conhecendo a Constituição, vão eleger pessoas melhores. É isso. Exatamente. Um grande abraço. foi um prazerzão estar com você aqui. Obrigado, Vela. Valeu. Não esquece aí de se inscrever no canal. As minhas redes sociais também estão aqui embaixo. As redes sociais do Vela também. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook. E um grande abraço. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Tá bom? Fica com Deus. Quero agradecer antes de fechar. Valeu, Patrick. Tamo junto. Parta. Se houver alguns cortes aí nessa edição, que possam mudar a minha opinião, eu vou processar você, Felipe. Você tem uma pinta de jornalista mesmo, hein, cara? Tchau. Tchau. Tchau.